Mundo de Cabu! Esse conteúdo é livre para todas as cidades! Ho, ho, ho! Olá, turminha do Planeta Terra! Oi, Cabu! Ai, Guardiões! Hoje é um dia muito especial! Hoje é véspera de Natal! Estou aqui terminando o meu cartão do Amigo Secreto! É, vamos fazer Amigo Secreto na casa do Blado! Vai ser muito divertido! Ai, eu adoro o Espírito de Natal! É, é época que a gente reúne todos os amigos e agradece a vida! Ai, turminha, vocês querem saber quem é o meu Amigo Secreto? Sim! Ah, mas antes disso, vamos falar a palavra mágica do Guardião! Ela ajuda a liberar a imaginação e a criatividade! Em 3, 2, 1... Tchim, tchim, tchim! Aproveita, se inscreva no meu canal, deixe seu super like e aperte o botão do sininho! Ai, Guardiões, o meu Amigo Secreto! Ah, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma dica para ver se vocês descobrem quem é ele! Ah, ele tem um nariz grandão! Sabem quem é? Não! Ah, não? Ah, espera aí! Ele usa um jaleco branco e quer pegar o livro da imaginação! Já sabem quem é? O Dr. Ratazana! Ah, isso mesmo! O Dr. Ratazana! Ah, quem está me chamando aí? São vocês, crianças feias! Feias, feias, feias! O maluco do Cabu está falando de novo com essas crianças! Olá, Dr. Ratazana! Ah, você chegou do nada! Até me assustou! Você não escutou o que a gente estava falando, né? É claro que não! Eu só cheguei bem na hora que essas crianças feias estavam falando o meu nome! Ah, aconteceu alguma coisa? Ah, ainda bem, né, Guardiões? Ah, ainda bem, né, ô cara do pé grande! E por que você está tão feliz assim? Hein? 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 Que dia é esse tão especial? Ah, você se esqueceu, meu amigo! Hoje é véspera de Natal! E você vai participar do amigo secreto na casa do Blado! E contamos com a sua presença! Ai, turminha! E, Dr. Ratazana! Eu estou terminando! O meu cartão está ficando lindo! Ah, o meu amigo vai gostar muito de ganhar esse presente! Nossa! Ai, eu queria tanto ganhar um cartão desse do Cabu! Ah, é tão bonito o seu cartão! Ah, oi, meu amigo! Eu não escutei o que você falou! Ah, não foi nada, não! É, eu só preciso ir lá colher algumas blabofrutas para o meu amigo secreto! Ah, fui! Ah, eu não gosto nem de blabofruta! E eu vou ter que colher elas! Blabofrutas! Guardiões, quem será que é o amigo secreto do Dr. Ratazana, hein? Ah, mas eu preciso terminar logo o meu cartão! Ah, o meu amigo secreto vai adorar esse presente! Ah, ah! E viva o espírito do Natal! Ah, ah! Ai, turminha! Aproveite e abrace todo mundo que está à sua volta! E um feliz Natal! Ai, guardiões, eu vou aproveitar para desconectar agora! Eu preciso ir até a casa do Blado fazer o nosso amigo secreto! Ai, o meu amigo secreto vai adorar o meu presente! Ah, ah! Ai, turminha! E sempre que possível, ajude o próximo! Ah, e sabe que hora agora? Sabe que hora agora? É hora de brincar lá fora! E até a próxima conexão com o Mundo de Cabu! E um Feliz Natal!